Olá, boa tarde, amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades EBR. 13 horas e 4 minutos, 34 graus, 1 de 3 de 2023, passando em Picos, no Piauí. Picos, Avenida, eu sei lá, é nome de político, nem vou falar. É, posto, dente-vi, só um registro da cidade, a cidade de Picos, na marginal da BR, aqui já é 316, misturando com a 230. Você que é da cidade de Picos, mora fora do seu estado, curta a sua cidade aí, aproveita e faz aquele comentário, deixa um like aí pra ajudar, inscreva-se no canal. Eu, eu agradeço, e de já, já deixando o meu muito obrigado. Entra na próxima direita, depois, entra na próxima direita. Passando em Picos, pela primeira vez, uma nova rota. Agora, tem uma galera aí, dos viajantes aí do YouTube, que já são acostumados aqui. É o Vanda, é o Edilho, e outros. Localiza. Eu vou pela BR, galera, mas tem uma turma que vai pela marginal, do meu lado direito. Tem uma marginal, mas como eu não conheço a saída, vou pela BR mesmo. E aqui é 50, 50 por hora. E eu vou tranquilo. Posto e Hotel Nacional. Você que conhece o Posto e Hotel Nacional, deixa aí seus comentários. Olha aí. GPS falou o nome do político aí, mas... Avenida. Mantenha-se à direita para continuar na Avenida Senador Elvídeo Nunes. A cidade é grande, campeão. A cidade de Picos. E olha que aqui, não é o centro. Aqui é a... É na marginal da BR. Seguindo aí na BR. Gasolina, 5,12. E a grid, 5,18. Mais um hotel aqui. Holiday, quem conheceu o Hotel Holiday aí, de Picos, faça seu comentário aí. Quem já passou a noite aí, esses Gardena aí aqui, Brasília, Piauí. Faça aí seu comentário, se é um hotel bom. Estou passando as 13 horas e 10 minutos. Já fiz 567 KM. De sete da manhã... De sete da manhã... A treze e dez. Só que eu peguei uma parte na BR... A próxima esquerda. De sete e dezesseis, que não me ajudou. É, o carrozinho aí ficou com uma banda. Recalcular. Pra trás. O carro tá andando só com uma banda. E é um carro novo. Dirige a ruptura, 7 KM. Gráfica... Picoense. Quem mora... Quem nasce em Picos. Quem nasce em Picos aí, faça seu comentário. Se é isso mesmo. Picoense. A Marginal... O pessoal passa à vontade aí, mas... Papai não conhece. P da Silva. É galera, estamos... Picos é... É a metrópole do Piauí... É grande. Caixarra... Caixarra... É andando... É andando... R Carvalho... Passando em frente o R Carvalho e Picos Hotel. Vou ficando por aqui, deixando aquele abraço a todos... Valeu... Viva com Deus... Não esqueça de deixar o like e o comentário.